Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo aqui no Diário Plano em Alta e hoje mais um vídeo de unboxing, meus amigos e minhas amigas, de Dominária Remasterizada. Essa caixa de Boosters Draft que a Epic Game me mandou para eu fazer esse conteúdo para vocês está sendo lançada aí no dia 13 de janeiro, agora no comecinho de janeiro e para ser muito sincero com vocês, era uma coleção que eu não estava dando muita atenção nessa sequência de coleções, um monte de coleções que a Wizards está lançando, né? Mas quando eu comecei a pesquisar sobre essa coleção eu fiquei bastante impressionado com algumas coisas, né? Aí é uma coleção de reprints, ela pegou vários sets, né? Foram 27 coleções da história do Magic the Gathering que se passaram em Dominária e aí pegou cartas, né, icônicas que fizeram parte dessas coleções e algumas cartas aí para complementar o ambiente de draft, né? É uma coleção voltada para o draft, mas que traz alguns reprints muito legais reprints que vão agradar jogadores de Legacy como o Force of Will, por exemplo eu que estou querendo entrar no formato Legacy aí por causa do Elba, né Elba? Estou precisando aí de umas quatro Force of Will, quem sabe eu não abro aqui Se eu abrir uma já vou ficar muito feliz, né? Mas tem Intutor Vampírico, cara Incubadora de Urza, uma carta que para quem joga Commander de Tribal é caríssima, né? E agora está sendo reprintada, tem várias cartas muito legais sendo reprintadas tem algumas cartas até que jogam Modern e algumas que jogam Pauper bem legais Então, é muito bem-vinda E uma coisa especial é que essa box de boosters está vindo com 36, né? Como se fosse uma coleção normal As coleções padrão de Magic vêm com 36 boosters E normalmente as coleções especiais como remasterizada vêm com 24, que eles são focados no draft Essa aqui eu não sei porquê veio com 36 Isso é muito bom, porque é uma coleção recheada de cartas legais É uma box que você pode, de repente, comprar junto com amigos, amigas aí dividir o valor da box, fazer um draft maneiro e depois ainda dividir os boosters que sobrarem ou usar para premiação É muito legal E, assim, para mim, tem um gostinho especial que cada booster vem uma carta com retroframe É óbvio que algumas cartas já existem no frame antigo, né? Porque foram lançadas na época do frame antigo Mas tem cartas que estão meio que repaginadas com artes novas Então cartas hoje que hoje em dia tem mais qualidade com artes novas Mas no frame antigo Uma delas, por exemplo, que eu adoraria abrir se eu abrisse uma frame antigo foil e ia direto no meu deck de fractures é a Sylvan Library, né? É o meu deck de commander Agora, falando em fractures O único ponto fraco que eu achei dessa coleção é que não vieram fractures Mas, assim, eu como fã A gente que é fã Quem está me vendo aí Me ouvindo aí Me assistindo Que é fã de fractures também Deixa nos comentários para saber que eu não sou o único fã de fractures nesse Brasil Eu sei que eu não sou Mas eu quero que o nosso grupinho aqui esteja junto, tá? A gente acaba não tendo muito, né? Espaço dentro do design Dentro de lançamentos para ter novos ou até mesmo reprints de fractures que são necessários Então, aqui que é uma coleção de reprints Talvez poderia ter Como tem os arquétipos para drafts Se eu não me engano 10 arquétipos de 2 cores Poderia ter pelo menos um arquétipozinho especial de 5 cores Quem sabe jogar com os fractures aí Mas a Wizards decidiu que não Talvez atrapalhasse um pouco aí o design do produto, né? Enfim É meu único ponto baixo aí Ah, Thiago Mas os fractures não são de dominária Ok Mas a coleção não é uma coleção de cartas de dominária É uma coleção de cartas que foram lançadas em coleções que passaram em dominária Tá? Temos aí um vídeo falando sobre a história do Fracture Se você não conhece ou se você acha que sabe mas quer ver talvez uma coisa mais aprofundada aí Tem um vídeo muito legal que fiz em parceria com o canal Invocando que tem aqui Eu vou deixar em algum lugar aí para vocês assistirem depois Beleza? Agora, sem mais delongas Sem mais blá 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 Já falei muito aqui essa introdução à La Elba Eu falei do Elba Então fiz uma introdução à La Elba aqui, ó Um beijo para o meu amigo do Elba Meu amigo do Elba Meu amigo do Elba sou eu, né? Enfim Vamos abrir essa caixa maravilhosa Última Última lembrança aqui que eu acabei de lembrar Se você não quiser comprar a box, tá? Não quiser Pô, Thiago Vou comprar a box não Não tenho amigo Enfim Quero só comprar umas singles aí para o meu Commander para o meu Legacy Blá 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 Gente Epicgame.com.br O site da nossa loja parceira Você comprando cartas de médica avulsa com o cupom PLANINALTA Vocês têm 5% de desconto Beleza? É isso Agora sim Vamos para o unboxing Olha que beleza Que caixinha maravilhosa Gente, eu adoro unboxing Adoro unboxing Sério Cara, eu tô tão feliz Eu acho que sim Quem tá acompanhando os últimos unboxings que eu tô fazendo Tá ouvindo eu falando bastante isso Mas eu tô tão feliz com essa parceria com a Epic e por eles estarem proporcionando o canal poder fazer unboxing de todas as coleções novas Aqui ó Já tá vindo com um selinho de 30 anos Então acho que todas as coleções que vão ser lançadas Algumas coleções já foram lançadas ano passado com esse selinho aqui do lado E algumas coleções desse ano provavelmente vão ser lançadas também por causa dos 30 anos E olha Será que aqui vem vem aquele aquela explicaçãozinha do do draft dos arquétipos Vamos ver Ah, garoto Isso é lindo, hein Isso é lindo, hein Aqui ó O papelãozinho basicamente é explicando Quer ver, ó Uh Explicando aqui os arquétipos Então eu tenho, ó um, dois Meu Deus Azul e branco Piscadela Piscadela É isso Eu não vou chamar mais de o W Blink Vai ser o W Piscadela Tem loucura Goblins e zumbis Reciclar Limear Ganhar Barra Perder Vida Rajada Moleque Rajada É da minha época Acumulação Auras e Recorrência Tá Vamos lá O que a gente quer abrir aqui Até abrir aqui as cartas mais legais Force of Will Force of Will Eu vou deixar Eu vou deixar ele aqui assim Eu deixo ele aqui Você acha que eu vou Eu acho que eu vou tirar Cara, são 34 Esse unboxing Vai demorar, hein Rapaziada Ih Senta aí Pega seu café Pega seu almoço Sua janta E vem comigo Porque esse unboxing aqui vai demorar Eu vou fazer uma coisa diferente Eu vou dessa vez Ir separando aqui Pelo As cartas Pelos tipos, né Então Separar as cartas Raras Míticas Foil Retroframe Comuns Incomuns Aqui bonitinho Beleza Então Vamos lá Rapaziada Ó Boosterzinho Aqui Bonitinho Vamos ver se tá fácil De abrir Ih, rapaziada Não tá muito fácil De abrir não Mas foi lá Deve ter Será que tem as cartinhas Da Deluxe? Deve ter, né Eu vou passar as cartinhas Caranguejo Ferradura Isso aqui Eu joguei tanto Com esse bicho Na época Que eu não tinha Que eu não tinha deck Não tinha muito tema Não tinha muito Da onde copiar deck Na época Eu não tinha Aquele acesso A internet Tão fácil Também A listas Ó A rada aí A rada que foi Opa O que que tá acontecendo Aqui Infestação De zumbis Hein Hein Isso aqui É o deck De zumbi Ó Meu Deus Meu Deus O que O que O que O que Moleque Moleque O que que é isso Cara Cara O primeiro booster Moleque Tutor vampirico Full art Nem retroframe Isso Gente Isso Isso não é um Collector booster Isso é um booster De draft Isso Tu deveria tá aqui Cara Isso é desembaro errado Jesus Cristo Que que é isso Cara O que que é isso Cara Mano Eu não sei mais o que eu falar Sei lá Tipo Não Não Sei lá Não tem como começar melhor do que isso Moleque Tutor vampirico Meu Deus do céu Calmaria Retroframe Aí vem a Catapulta da morte Foio Gente Eu 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 estou perdido Eu estou completamente perdido Essa Ah Pera Tá Essa veio no slot da mítica E ou rara Né O slot normal da carta Mítica ou rara Só que ao invés de ela vir normal Ela veio full art E tanque-se E veio full art E acabou Como se fosse um collector booster Não Não entendi Foio Terreno Eu só não Eu só não nego tanto Pra esses terrenos Porque assim Eu já tenho uma coleçãozinha legal Ali de De terrenos Né Então De terrenos É De terrenos Ou De frame É Com 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 Foio Essas coisas Cara Sério Eu estou Eu estou ainda É Sem palavras Pra esse primeiro booster Né Começamos bem Né Esses Cara Esses produtos Da Da Epic Tem me dado Muita sorte Vou tentar falar também Sobre algumas cartas Que eu lembrar Da história Como aquela do caranguejo Ferradura Né Algumas histórias Pessoais Ou até mesmo histórias Né Busca obsessiva Com loucura Familiar de Nightscape Esse carinha Esse carinha Também é bem Né É É Bem clássico É Muitas cartas clássicas Nessa coleção Tem algumas cartas Recentes Também Vamos ver se a gente vai abrir Alguma Eu também falo Né Então Como eu falei São 27 Olha Sacramento Sacramento Divino Eu acho que ela veio no lugar da Da Old Frame Não Ela veio no lugar da Hara Normal Né Então Vai ter mais uma Old Frame Então Né Não Vai ser só Foio mesmo É Então Uma Old Frame Só que no caso Hara Sacramento Divino As criaturas brancas Recebem mais um Mais um E limiar as criaturas brancas Recebem mais um Mas eu adicionar Quando tiver 7 Ou mais 4 Limiar É uma É Se eu não me engano É É a de Investida Né Já precisa saber Uma 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 ilha Foio Rapaziada Limiar Se eu não me engano Ela Também Tem investida Mas acho que ela tem Alguma outra coleção Pra trás Também Não tenho certeza Me ajuda aí Galera que Souber Tiver uma memória melhor Porque assim né Eu Cara Jogo Jogo Magic Desde o tempo de É É 1900 E lá vai Rosca Rolha Sei lá como é que é Guaraná com rolha Lembrei Besta Ignea Isso aqui também é clássico Só que a memória A minha memória é um lixo Hoje inclusive Cara É Aqui ó É uma carta bem antiga Mas também Reprintes a milhão Né Coagir É Leões da Savana Isso aqui é um clássico Rapaziada Isso aqui costumava ser Uma carta de power level Bem alto Na antiguidade Hoje eu Troquei ideia Com um amigo meu Do curso E ele tava com uns decks Lá da época Mais ou menos De investida Pra trás Ali Tempestade Odisseia Que ele tinha Quando ele era Criança Adolescente Criança né E manteve até hoje Falei com ele Que eu vou trazer ele Pro vício Novamente Ó Ilusão e realidade E abraço E abraço espinal É É isso aqui E aí vai vir Um retroframe Agora Que normalmente Pode ser Ou não É É rara Na verdade sim É Oldframe Se for rara Se for rara Vai vir no lugar Da rara Se for normal Vai vir a mais Vem a rara Ou mítica E a oldframe Pelo que eu entendi Tá rapaziada Não sei se Né Vamos ver São 34 bustos A gente vai Vai tirar a prova Disso aí Tá Beleza Eu vou tentar Marcar Tá Vocês estão vendo Esse vídeo aqui Provavelmente Antes do lançamento Da coleção É Eu vou tentar Marcar com os Apoiadores do canal Um mesão de draft Lá na épica Eu tô conversando Com o pessoal da épica Aberração élfica também Se eu não me engano Também é ali É ali da época De investida Nossa Como eu amo Como eu amo essa coleção Cara É Eu tô tentando Eu tô tentando ver Com o pessoal lá da épica De marcar um mesão Um mesão não Desculpa Um draft De dominária Remasterizada Com os apoiadores E apoiadoras Do Diário Planeta Alta A gente tem um grupo No whatsapp Que a gente troca ideias Se você tiver interesse Isso aqui é bem recente Também Esse Filhote do Dragão É Tiver interesse É Tem o link aí na descrição Apoia.se Barra Diário Planeta Alta Faça parte Porque tem bastante coisa boa Vindo aí esse ano Para os apoiadores do canal Flor de Lotus Você pode colocar O marcador de pétala Vira e sacrifique ela Adicione X mana Esse ano X O número de marcadores De pétala E aí o old frame Terror Nossa Essa daqui é muito clássica Apagador de extracritura Alvo Não artefato E não preta Ela não pode ser regenerada Muito Caramba Muito maneiro Terror É um dos motivos É um dos clássicos motivos Pelos quais A galera Da antiga Achava que Magic Era o jogo Do capeta Enfim Era um dos motivos Pedra da mente Pessoal do Commander Vidente Então assim Está havendo muito Muita ação Muita evento Para a galera Que faz parte Do Apoia-se Eu estou Com uma missão A minha próxima meta Do canal É contratar Um editor de vídeo Ou uma editora de vídeo Para me ajudar Nas edições Para poder Produzir mais conteúdo Para vocês Entendeu Então Sei lá Se hoje a gente solta 4, 5 vídeos por mês A minha ideia Minha meta É dobrar a quantidade de vídeos E trazer vídeos bem legais Eu tenho certeza Que quem acompanha o canal Vai perceber Que a gente está melhorando Cada vez mais A nossa qualidade E a quantidade de vídeos Pachalikmons Custo 3, 2, 2 Toda vez que outro goblin Que você controla Morre Para a deck de goblins Ele causa dano a qualquer Dano a qualquer alvo Legal E Retro Incinerador Da palma cravejada Isso aqui era um Ah não Isso aqui era não Isso aqui é né Isso aqui era um goblin Não Isso aqui é um goblin Cara Olha Eu vou falar para vocês Que eu preferia A arte antiga Do incinerador Da palma cravejada Isso aqui era um ciclo Não sei se o ciclo todo Está nessa coleção Vamos descobrir Porque por serem incomum Talvez apareça mais Mas era um ciclo De reciclar E quando reciclava Você fazia Alguma habilidade E aí O goblin vermelho Obviamente Era de dar dano Cara Eu gostei muito Dessa arte Muito Muito Mas eu prefiro A antiga Ainda Ainda prefiro A antiga Rapaziada Caraca Olha Essa Saprof Está que irada Henrique da Black Lotus Tem um deck De Saprof Tem Olha Que essa daqui É um token Legal Para ele botar No deck dele Alguns boosterzinhos Vem sem vontade De abrir Então é isso Eu estou falando Aproveitando aqui Já que esse é um vídeo Mais longo também Acabo batendo um papo Com vocês Dessa vez Eu não estou gravando Esse vídeo ao vivo Na Twitch A galera está acostumada A ver os unboxings Na Twitch Mas como eu quero Lançar esse vídeo Antes do lançamento Mais um goblin Uma trona goblin Antes do lançamento Dessa coleção Eu quero lançar Esse vídeo antes Então eu estou aproveitando O juggernaut Outra carta clássica Counterspell Essa aqui Mais clássica Do que essa aqui E agora Poxa Podiam voltar Com as artes antigas Eu acho que a Weasley Deve ter perdido Já o direito Das artes antigas E para não gastar Uma grana a mais Lanças novas Eu amo essa arte Mas por Counterspell Contra mágica Tem as artes antigas E uma coleção Como essa Trazer elas de volta Seria maravilhoso Enfim Olha isso Demônio gargalante Olha essa arte Cara Olha essa sua avó Religiosa Vê uma coisa dessa O que ela fala Para você Ela vai querer Botar fogo em você É isso Então assim Estou aproveitando Para realmente Cara Falar bastante Divulgar bastante A gente vai ter Um torneio Esse mês Estalo Isso aqui Já foi tão caro Para o palco Esse aqui jogou muito Não sei se ainda joga Mas já jogou muito E foi muito caro Porque era bem raro Então Está aí Estalo Eu tenho um velho Tenho um Amassado Daí outro Incinerador Tem um Que está bem Desgostoso Catacumba De crosses Oi Que coisa Nossa Isso aqui Eu acho que Eu vou substituir Eu tenho uma musa Na cidade do vento No meu deck De lieza E eu acho que Eu vou substituir Ela por essa daqui Pô Só faltou Ser foio Porque essa daqui Old frame Está linda Demais 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 Se bem que A musa Nessa do vento É da É da época Né Da musa Nessa da semente Ela já era Old frame Estou viajando aqui Rapaziada Estou doidaço É isso Veio Né No lugar Cara Esse felino é muito engraçado É que basicamente Só aparece o olho dele Então basicamente É isso Eu estou Tentando fazer Muita propaganda Sim Do apoia-se Do canal Porque Esse ano Eu quero Investir Toda a grana Todo o recurso Que vier do apoia-se No canal Em equipamento Em equipe Já estou com o meu parceiraço O Fire Blast Me ajudando No design Do canal Então A gente está com uma meta Agora Uma missão De renovar As capas Dos vídeos Então em breve Vocês provavelmente Vou ver algumas capas Bem legais Recentemente Adquirir uma GoPro Com dinheiro Que eu jutei Três meses Eu acho Do Apoia-se Para gravar os vídeos De gameplay físico Lá na Epic Então Vai ter vídeo De gameplay físico Para vocês Frequentemente Agora a frequência Disso vai depender Se eu vou conseguir Ou não Contratar uma pessoa Para me ajudar Na edição de vídeo Do canal Então se eu conseguir Provavelmente vai ser Uma frequência maior Esse aqui também Joga bastante Pauper Pelo menos jogava Algum tempo atrás Na época que eu jogava Pauper Ou pelo menos Que eu conheci Um pouquinho Mais de Pauper Monastério Dos Nantucos E Arcade Saboth Meus amigos Esse aqui Nossa Tá parecido Com o Nicobola É irmão mesmo Só que esse aqui Esse aqui é o antigão Né galera É aquele bem antigo E tal De repente Para quem não gosta De old frame Para quem não gosta Daquelas artes antigas Tem agora Um arcade Saboth Antigo Esfera Amortecedora Linda 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 Esse artefato Nossa Old frame Bacana Ó Para a galera Que adquiriu Também Os commanders Do Mishra E do Urza Eu ainda Estou querendo fazer Um guia Para upgrade Desses decks Ainda estou querendo fazer Porque realmente Me falta tempo Estou tentando Dar uma focada Agora Nos conteúdos Mais Quentes E mornos Relâmpago Em cadela Chainline Também Outra carta Bem forte Bem icônica Do pauper É E Ter coleções Assim Que trazem Cartas Cold frame Que não existiam Antes É muito bom Para quem gosta De manter o flavor Eu por exemplo Eu peguei os dois decks E eu não quero Botar Eu não quero Melhorar os decks Tendo que colocar Cartas que não sejam Old frame Neles Eu quero Deixar eles No mesmo É No mesmo Flavor Assim né Rotação de cultura Esse aqui Jogou tanto né Esse aqui é um combo Era um combo No legacy Bem forte Não sei se ainda é Como eu falei Eu fiquei muito tempo Afastado do legacy Estou voltando agora Na verdade assim Não é que eu estou voltando Eu joguei um legacy Recentemente Tem um vlogzinho Aqui no canal A convite do Elba E eu fiquei apaixonado Pelo deck de fractures Do legacy Embora ele tenha dito Que não seja um deck Tão forte Mas acabei dando sorte Eu ganhei as partidas Que eu joguei Ó Lava-amante placável Que inclusive Era o que estava aqui Na capa do Do negócio Que vinha Os arquétipos Então assim É Eu estou com vontade De começar a jogar Legacy Mas para isso Primeiro eu vou precisar Nenhum dos quilos De uma carta recente Também Agora ganhou de frame E remédio Foil Para isso eu vou precisar Primeiro Ter de repente Uma sorte Os fractures Já deu todos Só falta só Por exemplo Caverna das Almas Waste Land Force of Will Will Smith Mas aí né As cartas que faltam Dão o dobro Do preço Das cartas Que eu já tenho Então fica complicado E mais um Leõezinhos da Savana Olha Até agora Está bem legal A gente abriu Um booster A gente abriu Com o Tutor Vampirico Que é uma coisa Que joga o hype Lá para cima E aí tudo Que a gente abre Depois ele vai Ficando mais ou menos Meia boca Porque não alcança O power level Do uma carta Porto do interior Bacana Esse reprint Veio na Dominária passada Na Dominária Original Fé Renovada E Planície E o Inseto Então Cara O que eu queria muito Que é realmente O que eu estou querendo fazer É juntar uma galera Da comunidade Do apoia-se Do Diário Planalto Eu sei que infelizmente Para a galera Que não é de São Paulo Fica Pô Fica aí Com aquele doce Na boca Mas assim É algo que eu quero fazer Constantemente Principalmente assim Ter a oportunidade Quando de repente A galera Vier para São Paulo Tiver a oportunidade De viajar Teve já Apoiadores Amigos aí Que já Já passaram Aqui em São Paulo No ano passado 2022 Em várias oportunidades E puderam Jogar comigo Lá na Epic Ou participar de outros eventos E eu quero Fazer bastante coisa Para vocês Então como eu quero Reinvestir no canal Bastante Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sem piedade No mercy No Cara 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 É sério É sério Cara Cara Isso aqui É uma das minhas cartas Favoritas Do Magic Eu tenho Eu tenho ou troquei Eu acho que talvez Eu tenha trocado Eu tinha uma Uma no mercy Versão Aquela versão Antiguana do Mark Ted Em old frame E tal É E eu sou apaixonado Assim por essa carta Eu acabei que eu acho Que eu passei ela Recentemente Para montar Pegar cartas Do Pioneer E Nossa Olha essa Cartinha Full art Né Cara Linda Absurda 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 Nossa Já estamos muito bem Estamos muito bem Nesse booster aqui A gente nem terminou Nem a primeira Primeira coluna De boosters Né Que maravilha Ter uma Meu Deus Calma Calma Tá ok Tem uma mítica E uma rara foil Oposição Vira uma criatura desviada Você controla Vira o artefato Criatura desviada Isso aqui tem cara De ser combo Cartinha de combo Meus amigos Meus amigos Eu vou até Deixar tudo junto Aqui as raras Meu amor As foil Eu deixo aqui As retro frame Eu também Deixo aqui Mas as raras Eu vou separar Né Só pra gente ter uma ideia De quantas raras E míticas A gente abriu Já foram duas míticas Meu amigo No mercy Sem piedade Agora eu fiquei curioso Quando acabar a gravação Desse vídeo Eu vou lá na minha pasta Pra ver se eu realmente Me desfiz dela ou não Eu sou Cara É engraçado né Porque tem algumas cartas Que a gente É É muito Fã E as vezes A gente não Usa Ficar naquela pasta E a gente Ficar muito Apegado Por a gente Ser fã E Acaba que Pô As vezes Cara É muito melhor Você trocar uma carta Que você não usa Impulso A carta recente É muito melhor Você trocar Caraca Goblin Apodrecido Desse também É outro clássico É Trocar uma carta Sua Que esteja parada Por carta Que você vai jogar Seja Enfim Pra um deck De commander Ou se tá montando Deck Pra um Formato novo Né No que você ficar parado Apegado a carta lá Cara Eu faço muito isso Mas eu tô tentando Desapegar um pouco Golpe de gênio Maravilhoso Famoso Genius Stroke Essa carta Eu tava com tanta dificuldade De achar ela É Há uns tempos Uns bons tempos Atrás Quando tava Terminando de montar O meu O meu Journey E agora tem uma versão Old frame Talvez Isso aqui vá pro meu Journey também Substitua É o Substituis No Journey Então Desapega Rapaziada Desapega Lembrando né Mais uma vez Que não custa nada Lembrar Que Se você Não vai comprar Booster Não vai comprar Box Mas quer comprar Cartinhas Né Que você está vendo A gente abrir aqui Dessa coleção Pra seu deck de comandas Seu legacy Seu pauper Pauperfeito Qualquer coisa Gente Epicgame.com.br Se eu uso o cupom PLANINALTA E você tem 5% De desconto Tá É isso Noite Dia Cascata De enxofre Cara Eu ia ler Contra forte Eu juro pra vocês O que eu queria muito Abrir aqui Tá O que eu queria muito Abrir aqui Eu queria abrir Um Maze of If Porque Labirinto De if Se eu não me engano Não Labirinto Eu acho que Labirinto De if Não sei se If Significa alguma coisa Mas enfim Se eu tiver errado Me corrija aí Dos comentários O Maze of If Eu queria abrir Uma carta que eu também Tinha muito tempo atrás E aí novamente Eu passei Porque Eu meio que Não achava que ela Valia tanto a pena Ter ela no meu deck Pelo preço na época Valia pegar outras coisas Melhores e tal Passei Mas é uma carta que hoje em dia Eu acho que ela teria Olha esse É do nada Do nada Um Edito de Chainer Full Art Tá ligado? Tipo É isso Galera do palpa Que quiser Pimpact Jogar com Edito de Chainer No deck É isso Vou até separar aqui Porque porra Essa aqui eu nem esperava É Até me perdi Com esse Edito de Chainer Aqui Enfim É isso rapaziada É Eu tava falando Das cartas Avulsos Que vocês podem comprar Ah não As cartas Que eu quero abrir Eu quero abrir Silver Library Old Frame Se eu abrir um Silver Library Old Frame Eu ficar louco E Maze of If É uma cartinha Que eu queria abrir muito Também Meus Amigos Nossa Cara Cara Olha essa Aves do Paraí Olha essa Meu Cara Cara Olha isso Cara Sério Isso é lindo Isso é muito lindo Isso aqui é uma sacanagem Vieram duas cartas Full Art No mesmo booster Pô Wizards Pô Wizards Pô Wizards Pô Wizards Assim Que assim Assim cara Pô Custa Custava fazer isso Custava fazer isso aqui em todo boost Em toda coleção Esvaziar os viveiros Cara Caraca 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 que coisa linda Ah cara Pô sei lá Pô Sei lá mané Wizards Pô Isso é uma coleção braba Na moral Isso é uma coleção brabíssima Nossa Que isso Que isso Dominária Remasterizada Estou achando até o momento Uma das melhores coleções Que foram lançadas nos últimos tempos Na moral Ou eu tô tendo muita sorte Ou eu tô tendo muita sorte Goblin 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 vira casaca Leão de juba branca Várias cartinhas engraçadas Voz de todos Cara Pra mim Fábrica de Mistura Uma das melhores coleções Que eu abri ultimamente Recuo Nossa Adorava essa carta Adorava essa carta Jorael Já jogamos Contra uma Jorael No Commander Com apoiadores Lembrando disso também E um Ornithopter Isso aqui Pra mim é um desperdício Tá ligado Porque porra Ornithopter É um boneco Que já existe Ou de frame Não é difícil de achar E aí você meio que gasta Saiu inclusive Recentemente Como coisa lá Do Brothers War Como É Nem sei como é que era o nome lá Enfim Ai cara Isso me irrita É isso A Wizard Wizard Não dá pra elogiar Tá ligado Não dá Não dá Não dá Você elogia E no segundo seguinte Você quer Né É Enfim Defenestrala Do prédio lá Que fica lá em Esqueci o nome Eu É impressão minha Eu tô Não é impressão minha Eu tô De dividir aqui Em duas pilhas Desnecessariamente Mas enfim É Wizard Não dá né Wizard Cara Pacifismo Cara Tem carta Mais clássica Do que pacifismo Tem Mais pacifismo Olha Cara É muito bom É muito bom Olha essa arte Tá ligado Sem guerreiros Não pode haver guerra Olha esse Flay Vortex Moleque Isso aqui é gold Eu vou até tirar uma foto Disso aqui depois Pra postar Nas redes sociais Inclusive Segue a gente lá No Instagram Twitter Tá Eu costumo Postar bastante lá Falar bastante groselha Mas também mostrar bastante Dos bastidores Eu tava falando aqui agora Toda segunda-feira É A partir das Oito horas da noite Tá tendo um mesão De commanders Com os apoiadores do canal Agora esse ano 2023 Eu tenho uma novidade Tá É Todos os apoiadores lá É Do tier Cinco pra cima Tier de cinco reais Pra cima É Estão aptos a jogar Ano passado Era do dez reais Pra cima Então esse ano Eu baixei Botei no de cinco reais Pra cima Então se eu apoia O Diário Planalto A partir de cinco reais Por mês Cara Você me ajuda muito E ainda pode jogar Todo mesão De commander Às segundas-feiras Arcanes Onipotente Era outra carta Que tinha no meu Na minha coleção E eu passei um tempo atrás Porque também Tava achando que o valor dela Era muito mais alto Do que a utilidade Que eu dei pra ela Que eu dava Mas acho que essa carta Deve ter caído Bastante de preço Tenho vontade de Pegá-la de volta Pra minha coleção Olha o Chain Lightning Old Frame Bonita Galera do Pauper 5% de desconto Na Epic Game Lá no site Hein galera Então assim Tem o mesão de commander Toda segunda-feira Tem outros tiers Que você consegue Ter análise De decks de commander Tem também A participação De sorteios Do canal Toda vez que a gente Bater uma meta Próxima meta Que é a meta Pra gente conseguir Contratar o editor de vídeo Eu vou sortear Um playmatch Do Diário Plano Então Olha outra cartinha Do Pauper Deca de fadas Esse cara não parece Não parece assim Lembra de longe O bicho do Death Note Lá O Shinigami Do Death Note Então Cara É uma via de mão dupla Vocês ajudando muito O canal E aí O retorno não É só De conteúdo De qualidade Pra vocês Mas também De recompensas Bacanas Visão de commander Análise de commander Conv Olha o palichimons Old frame Lindo 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 Maneiríssimo É Convite Pra Pra ações E eventos especiais Eu como eu falei Esse mês A gente Em janeiro A gente vai ter O torneio de commander De precom Tá É Em fevereiro Eu quero fazer Um torneio No arena Então galera Que joga arena Em torneio Explorer No arena Todos eles Dando Premiação Tá galera Pra quem É Vão ser torneios Só pros Pros Apoiadores Do canal É Você não vai precisar Pagar nada mais Mas todo mundo Que participar Vai tá aí Ganhando premiação Ganhando brinde Participando de sorteio Epic game Tá vindo junto Com a gente aí Espada em arados Espada em arados Ela já tem Old frame Já tem várias versões Não é uma carta que me Meu amigo Cemitério Lotado Full art Carta de investida Essa daqui Eu tenho De investida Foio No meu deck De fractures Essa daqui Não Essa daqui Não me dá Tanto Tanta animação Tanto hype Apesar de que Pra abrir Foi Sensacional Abrir um cemitério Lotado Full art E olha Uma rada Bem bonita Também É uma pena Que não tem como Abrir Tipo Meu Meu Deus Meu Deus Cara Ah cara Olha Eu consegui ficar mais animado Com espada e arados Old frame Foio Do que um cemitério Lotado Cês tem noção? Cês tem noção? Eu vou com certeza pegar Essa espada e arados Pro deck do Urza Com certeza Com certeza Eu fiquei mais animado Com espada e arados Old frame Foio Do que um cemitério Lotado Do full art Cara Sacanagem isso Deixa nos comentários Se você também ficaria Se você tivesse aberto Esse boost Se você também ficaria Porque o cemitério Lotado Já tem a versão dele Ele é muito Braba Mas eu já tenho A versão mais bonita Que é a de investida Foio Tá no meu deck De fracos Inclusive Mas pô Essas espada e arados Que eu tava falando Que já tem Old frame Já Já existe Já tem um monte Pô Espada e arados Acho que O mais legal Eu ia falar isso Eu pensei na real Pô Espada e arados Seria mais legal Full art E tal Aí me vem Uma old frame Foio Aí não tem mais O que falar Rapaziada Aí Estouramos Porque ela Vai direto Eu nem sei Se no deck Do usa Tem espada e arada Aí eu tô falando Besteira aqui Nossa Se não O deck do usa Já tem Lira Portadora Da alvorada Essa carta Que jogou Tanto Na época De dominária Mas jogou Tanto Era um saco Jogar contra Essa carta Aqui Cara E dragonete Peregrino Old frame Bonito Esse aqui Eu acho que é tão velho Que eu acho que Já existia a versão dele Old frame Olha o construto Do Carnezinho Olha Vou falar pra vocês Que beleza De caixa Até agora Nenhuma Nenhuma Reclamação Até agora Cara Muito bom É Eu ainda não abri Ó Tá Vamos lá Vamos lá Três cartas Que eu queria muito abrir Tá Grimório Silvestre O Labirinto Lá O Maze of Eath E o Force of Will Né Será que a gente Eu já abri duas míticas Então eu acho que Force of Will E Grimório Silvestre Acho que eu não abro não Porque eu acho que as duas São míticas também Mas Labirinto Lá Maze of Will Talvez Outra oposição Né Agora uma normal E o Juggernauto Que Isso é possível Eu achei que já tava pegando o token O terreno Mano Tirei o Juggernaut Um tutor proficiente Old frame foil Uma verde Procura Segura A hora O carro de criatura Revele Embaralho Coloque no topo Mano Isso aqui Vai ser caro Isso aqui Vai ser caro Meus amigos Isso aqui Vai ser caro Olha Até agora a gente não abriu Nenhum terreno Né Foil Né Eu achei Um pouquinho Esquisito Pra ser muito sincero Podia Vim um pouquinho mais Olha E eu vou falar uma coisa pra vocês Tá Isso aqui É a caixa De booster draft É a caixa Que vem com 36 boosters E vem com os boosters É Pra serem draftados Não é a carta mais É Né Mais colecionista Possível A caixa Pra coleção mesmo É a de Collector booster É essa daqui Achou que a gente não ia fazer Não ia fazer Vamos fazer Unboxing De Collector booster Imaginem Esse unboxing aqui Tá rapaziada Imaginem Esse unboxing Nossa Eu não quero nem pensar Cara Na moral O que que a gente vai abrir ali Ali vai ser só a nata Né Só a elite Espírito Espírito guia Dos elfos Né Simbiose saprófita Nem sabia que isso existia E crescimento virante Esse aqui também é outra carta Que é antiga Né Agora eu já tô até Cara Pô Até o último segundo Na esperança De abrir algo Absurdo Né Caraca Meus amigos Pô Na moralzinha É assim Com todo respeito Na moralzinha Mesmo É Sei lá Assim Não tem Absoluto Não consigo Falar Pensar Tá bom Pra não Ó Vamos lá Pra não Ficar Babando muito ovo Da wizard Dizendo Né Pra não ficarem Se achando Ó wizard Vocês mandaram Muito mal Tinha que ter Os meus fractures Nessa coleção Imagina Aqui abrindo Vários fractures Foil Lindos Old frames Graia Larapia Mano Isso aqui É muito Clássico Cara Nossa Que parada Maneira Nossa Que capela isolada Linda 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 Old frame Linda 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 Ó Tem bastante coisa Aqui ainda Ó Foil Beleza Não Não tem mais nada Só Terreno E uma Popraganda Por enquanto Nenhum terreno Foil Será que Nos 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 É Como é que fala o nome No Será que nos No collector Booster Todos os terrenos São old frame Foil Se for Gente Olha Se for Vai ser lindo 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 Nossa Cara Olha Eu tô Muito curioso Pra jogar O Draft Dessa coleção Muito curioso Nossa Eu quero Muito 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 Que a Que a Epic Top Fazer essa brincadeira Aí ó A gente Esferinha Amortecedora Que a Epic Top Top Fazer essa brincadeira E que a galera Do E que a galera Do apoia Sei lá Curta Comunidade curta Habitante Das profundezas Quando entra Aqui o Devolva Cada outra criatura Que você controla Pra mão do seu dono É Bom Sei lá Not so good Cães Selvagens Faço a menor Ideia Dessa carta É Do arquétipo De reciclar Enfim Esse habitante Aqui Não Não Grandes Coisas Também Também Não dá Pra Não dá Pra ter Só a nata Travei a língua Travei Bonito Raivoso Frexiano Outro Estalo Bastante Estalo Eu não sei Galera que Manja do pau Peraí Deixa nos comentários Se essa carta Ainda era difícil De encontrar Essa carta Ainda era cara Deixa aí O cães selvagens Deixa aí Porque eu realmente Não Não lembro Assim Quer dizer Não sei Porque o que eu lembro Ela era bem carinha Anjo de Serra Olha aí Ó Clássico Do Magic Apesar de eu ter Essa Essa ilustração Bonita Não é a minha favorita Tem outras Que pra mim São muito melhores E Reivindicação De Savini Isso aqui Tava caro Não tava Pera Isso aqui não saiu Em Commander Gente Isso aqui Não era uma carta Exclusiva Pra Commander Isso aqui Não saiu Em Dominária Saiu Deixa nos comentários Agora Agora bateu Bateu a dúvida Aqui Bateu a dúvida Aqui Reivindicação de Savini Era uma carta Carinha de Commander Que tinha saído Lá no No Commander Do Savini Savini Acho que é isso Deixa nos comentários Porque Honestamente Minha memória Está falhando Memória está falhando Enfim Gárgula Que gel dorando Olho maligno De Orms Pando de fantasmas Isso me lembra Seu dos Anéis Quando o Aragorn Vai lá Pedir pros Fantasmas Pagarem a dívida Deles Safados Tempestade de areia Busca Observatória Esse card também Jogou uma moda Nesse card Antigamente Não sei se ainda tem deck Que joga com ele Ainda hoje Enfim Cara Eu gostei Assim A minha curiosidade De jogar o draft Nossa Nossa Samãe É tutor Vampirico É tutor Esclarecido Meus amigos Cara Que boxe Que boxe Cara Pra não botar defeito Em outra espada e arada Essa aqui Normal né Essa aqui Não é tão hype Não porque Já existe versão Mas pô Eu queria muito jogar Eu quero muito jogar O draft Dessa coleção Por conta Desses arquétipos Né Cara Imagina Você abre Um booster Aí pô Beleza Você abre Uma cartinha Bacanuda E ainda depois Monta Um deckzinho Com arquétipo maneirinho Tá ligado Cara Eu li Desgraçador Ferexiano Era degradador Familiar Da Nightscape Remédio Cara Essa carta é muito engraçada Né Meu Deus A arte dessa carta É muito engraçada Assalto Golem Thram Catapulta da Morte Sacramento Divino A gente abrimos um Old Frame Agora abrimos um normal Impulso Old Frame Essa é uma carta Que não existe Old Frame Então ó Versão Z Old Frame Dela Maneiríssima Maneiríssima É galera Acho que não vai vir Nenhum terreno foio Mesmo não Tô de boa Tô de boa Eu gostaria que tipo Viesse mais cartas Old Frame e Foio Sabe As cartas Frame normal Foio Eu não ligo tanto A não ser que sejam Obviamente raras Ou míticas Aí pode vir Old Frame Pode vir normal Que isso aí a gente gosta Né Radinha Radinha Foram duas Ó Da última vez que a gente abriu Uma 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 incomum Full Art Veio Uma Uma mítica Né Vamos ver se vem de novo Não vou Normalmente Goblin Esse urs Nossa parceira Epic Game Eu não estaria produzindo esse conteúdo pra vocês Gente, eu simplesmente não teria Condições de produzir esse conteúdo pra vocês Então, cara, tem que agradecer muito Nossa parceira e ainda ajudar Quem acompanha o canal e quer comprar cartinha com desconto Né, 5% Aí, dependendo da compra de vocês, é um bom desconto Chainerzinho Mestre da demência Chainerzada E Vidente de E crescimento vidente Olha isso Não é tão Excitante Mas Mas legal Assim, cara, eu acho que só É porque eu realmente não lembro tudo que tem na coleção Mas eu só acho que eu só vou Ficar muito, 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 muito Animado agora, porque eu acho que já gastei Tudo que tinha pra gastar de animação Sabe, de explosão Já foi Já foi, acho que a gente já abriu as melhores Coisas da caixa Agora, se a gente abrir Force of Will É... O Grimório Silvestre Ou Maze of It Aí... Aí... Pode ser, né? Que role aí uma animação Ancião Esquecido É cansado, né? Carta de como... Olha, busca frenética Old Frame Bonita Ancião Esquecido É cansado, né, rapaziada? Não é aquela carta que a gente vai Ficar tão animado Inclusive eu nem Eu nem lembrava que essa carta tinha nessa coleção Muito menos Lembrava que essa carta tinha saído em alguma coleção Que se passou em Dominária Se você sabe Você é a Wikipédia do Magic? Deixa aí nos comentários Não vale procurar no Google, tá? É só se você sabe mesmo Abrimos bastante Goblins também, né? Bastante Goblins Esse desejo de Seton Muito bonita essa arte clássica Também dele É isso Você jogou Muitas dessas coleções antigas, galera? Ou vocês não jogaram? Deixa aí nos comentários Que eu quero saber também Gorro do Buffon O famoso Jasper Esqueci o resto Custa o 4 Cara A arte tá maneira Mas sim Pô A arte antiga Pra quem tá ligado nessa carta aqui Sabe que é muito clássica, né? Aí é difícil bater de frente Marechal de Guerra Mog Vocês jogaram muitas edições dessas aqui? Assim, eu joguei, cara Bastante, né? Em 99, mais ou menos, pra cá Joguei bastante edição Que se passou em Dominária Não à toa é meu plano favorito Gente, eu esqueci de mencionar isso, né? Dominária é meu plano de Magic favorito Dizem que Dominária Ela é Tipo assim Como se fosse planeta Terra Só que vezes 5, sabe? Tipo Como se fosse um planeta gigantesco Saca? Enorme, enorme Já aconteceu tanta treta em Dominária, né, gente? Caraca Na moral Os Dominarianos Estão de parabéns Por sobreviver Fato ou ficção? Acho que é o primeiro fato ou ficção Que a gente abre E eu acho que é uma Uma arte nova também Umbículos Meu Deus Eu não sei nem se eu quero ler O que isso faz Caso do jogador Aquele jogador deve pagar 2 pontos de vida Se não fizer isso Devolva uma pena Gostei, hein? Gostei, hein? Olha esse Coagir Old Frame Bonito, bonito, bonito Eita Lelê Impulso Old Frame 2 Old Frames Num booster só, né? Caraca Que beleza, hein? Galera que joga de controle Aí, hein? 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 Galera que joga de controle Aí Vai ficar feliz De ver esse Impulso Foil Cara Se eu jogasse de controle Com Impulso Eu ia botar 4 Impulso Old Frame Foil no deck Beijos e abraços Pra vocês Eu posso não ganhar uma partida Mas pelo menos Vou jogar bonito Né? Bonito Eu sou desse tipo de gente Cara Eu quando monto um deck Eu gosto do deck Eu quero deixar ele O mais, assim Pimpado E mais, assim Ao meu Meu caráter, né? E meu caráter É Old Frame Foil, cara Full Art Também Pô, adoro Adoro, adoro Será que vem aqui O nosso Gorro do Buffon Old Frame É isso Não tem muito o que Não tem muito o que falar Abrimos dois gorros Do Buffon também Do Buffon Buffon é goleiro, né? Da Itália, né? É o gorro dele Então, quando ele Ia se aquecer Pra jogar Né? Lá na Europa Faz muito frio No inverno Ele vestiu o gorro dele E aí virou uma Carta de Magic, né? Fica aí a curiosidade Pra vocês Né? Que eu acabei de inventar agora Dragonete Peregrina A gente abriu bastante também Bastante Era carta de combo, né? Ou é ainda Também, não sei Serpente velada Faltam três boosts Esse aqui Mais três, hein? Vai agora Nesse momento Clica aí Na minutagem Bota aí E diz Se eu vou abrir Uma Force of Wheel Ou um Grimório Silvestre Sim ou não Vai lá e comenta Já que a gente não tá fazendo Na live, né? Já que não estamos fazendo Na live Clica aí agora Fala Um minuto Um minuto não, né? Cinquenta e tantos minutos E tal Sim Ou não Vamos ver Que aí eu vou responder Depois eu vou comentar O comentário de vocês Falando se vocês são brabos Ou não Distensão do tempo Mais uma mítica Se eu não me engano É a terceira mítica da Boxing Isso quer dizer Que a gente não vai abrir Uma Force of Wheel Nem um Grimório Silvestre Jogador Alvo Joga dois turnos Estos após esse turno Sabe quem gosta dessa carta aqui? Galera que joga de Yuriko É isso Galera que joga de Yuriko Malcaráteres É que devem gostar dessa carta E matrou na Goblin É, gás Assim A não ser Que Né Eu esteja Muito borrado Não tem como Eu abrir Uma Force of Wheel Ou um Silvan Library O que não quer dizer Que eu vou ficar triste, tá? Eu Eu disse que seriam As únicas coisas Que me fariam ter Um hype maior Do que eu já tive Assim Porque Primeiro Booster Pô Foi pra, né Chutar a porta E depois vieram outros Muitos Boosters Muito legais Muito bons, né Abri muitas coisas legais Old Frame Full Art Foil Então, cara Tô muito feliz Tenente Quirtar É o que você faz Quando, né Você Você tá Pistola no jogo Você Faz o Você Quirtar É isso É isso, gente Desculpa Desculpa Essa piada Horrorosa Necrosábio Necrosábio E mais uma Reflexos rápidos É o É o Cara Que esquece o nome dele Camal É o Camal Ou é só um soldado Não sei se é só um soldado Ou se é o Camal Mas enfim É isso, guys Muito feliz Com essa box Box, cara Muito boa Quero muito fazer um draft Caraca Também abri pacifismo Pra caramba, hein Abri bastante contra mais Acho que abri 3 ou 4 contra mais Familiar Olha, eu acho inclusive Que esse booster aqui É repetido, tá Eu inclusive Acho que eles tiveram Preguiça, né Pô Vamos aleatorizar Não Dane-se Vamos só repetir O mesmo booster Monastério Aí Abraço espinal Eu já abri isso aqui Já, né Aparição da estrada É É É É Meio, meio Meme Mas Enfim Último Boosterzinho Da box É isso Pra dar sorte Vamos ver o que vai finalizar É Eu acho que ficou aqui Uma curiosidade Não tem Não tem deliste E honestamente, cara Eu prefiro até que não tenha É melhor não ter deliste E ter qualidades maiores E melhores Numa coleção Pra se abrir coisas legais Do que se ter deliste E você de repente Não busta E você não abrir nada E aí ter a sorte De abrir uma deliste E sua deliste É uma bosta Se você concorda comigo aí Por favor também Deixa nos comentários Né É isso Eu pedi bastante comentário Como eu falei hoje É Não estamos gravando isso Ao vivo, né Então É a minha forma De interagir com vocês E Outra musa Nesse Semente Abri bastante coisa Duplicada, né E um friote de dragão E Uma planície É isso É isso Ó Vou começar por aqui Espada em arados Old frame foil Isso aqui Pô Eu nem sei se tem Espada em arados No deck do urso Se não tiver Essa espada em arados Vai pra lá Eu tirei duas cartas Full art Incomuns Que foi a Rada E o Edito de Chainer Esse aqui Provavelmente Pra galera Que joga o pauperzinho Aí vai Vai gostar Vai querer Né Pegar aí E aí de resto Abri duas musas Dois abraços espinados Deixa eu ver Uma coisa aqui Ó Dois É porque eu vou botar Só o que Legal Ó Distensão temporal Não, errei Distensão do tempo Né Na real Bonita essa carta Mítica Dois gorro do bufão É Um ancião Esqueci do meu meme Chain Incubadora de usa Opa Pera aí Que a incubadora de usa Também é mítica Eu abri quatro míticas Nessa box Mais uma mítica Beleza Ajora abre duas Sacramento divino Abre dois Tutor esclarecido Esse reivindicação de Sabine Que eu Na real Tipo Nem sabia Que isso tinha sido Impresso Numa coleção Em dominária É Habitante Profissional Meme Terreno Old frame Legal Simbiose saprófita Tutor Proeficiente Old frame Foil Isso aqui Deve estar Uma bagatelinha Tá 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 bom Ó Ó Que beleza Pô Tá maluco Moleque Tá maluco Oposição Lira Cemitério Lotado Full art Que também Não deve estar Nem Se eu não me engano Acho que a única edição Que isso tinha sido Lançado Foi Foi investido Acho que é a segunda vez Que isso é Impresso Eu acho Tá Pashlik Mons Old frame Arcaninho Outra Jorel Aves do paraíso Eu tinha até esquecido Moleque Dessa Esse Tá lindo Demais Isso tá Muito 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 Lindo Tá Cascata De enxofre Golpe De gênios Old frame Sacramentos De vida Old frame Musa Old frame Oposição Foil No merciful Art Mais uma mítica Então até agora Três míticas Cara Tá muito maneiro É do Ron Spencer Art Outro terreno Foram três terrenos Então no total Lava-amante Impracável Arcade Sabbath Outro Palis de Monks Flor de Lotus Outro Abraço Espial E pra terminar A carta que abriu Esse unboxing Tutor Vampirico Rapaziada Rapaziada Que unboxing Foi esse Foi esse Vem galera Esse foi o nosso unboxing Dessa booster box De draft De dominária Remasterizada E aí O que você achou Da coleção Curtiu esse unboxing Quer ver mais Desse tipo de conteúdo Aqui no canal Já senta o dedo Aí no likezão E deixe nos comentários Aí que é como eu falei Uma forma de a gente Interagir E de você me ajudar Também a jogar Esse vídeo Pra outras pessoas O YouTube Espalhar esse vídeo Aí no mundo Isso ajuda bastante Queria agradecer mais uma vez A Epic Game Por ter cedido Esse material Pra gente produzir esse conteúdo Lembrando Mais uma vez Que as cartas Vão estar no site Deles em breve Vocês podem adquirir Aí com 5% De desconto Usando o cupom Planina Alta E se você quiser Ajudar o canal A crescer Produzir cada vez Mais conteúdo Considere se tornar Um apoiador Ou uma apoiadora No apoia.se Barra Diário Planina Alta Vou ficando por aqui Grande beijo No coração de vocês E até a próxima Falou! E até a próxima